Música 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 Apaga a luz, apaga tudo, apaga luz, apaga tudo Que isso amor, Rave no escurinho Tô pregui lançou, junto com o DJ a putaria começou Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Estigando segurança aos caras da luz e os caras do seu Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Estigando segurança aos caras da luz e os caras do seu Se prepara, vai começar a sequência da jogada Vai nessa bunda, se bate e não vai Vai embolando, quero te ver dançar Pode dançar, pode 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 dançar